Oi! Olá gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Jane. Esse é o canal da Psicologia Social. Eu sou certificada em Medicina Tradicional, então de vez em quando eu faço os vídeos aqui sobre Naturopatia. Mas não é uma constante do canal. O canal, para quem está chegando agora, é dedicado mais à reabilitação das pessoas que foram prejudicadas por outras pessoas tóxicas, no caso narcisistas, e também invalidação familiar. Aquelas pessoas que tiveram famílias difíceis e que também foram prejudicadas por elas. Pais ignorantes, pais narcisistas, pais perversos, pais com problemas mentais sérios e que não cuidaram, que não foram no médico, não se descobriu o que é e também não se sabia porque essas pessoas se comportavam dessa forma. Se você é a primeira vez que está vindo aqui, quer morar nessa casa, então se inscreve, ativa o sininho, comenta aí, compartilha, compartilha, compartilha com todas as pessoas que você conhece. Bem, moradores já sabem, né? Só amor, carinho e gratidão e tudo de bom. Tô meio dodói, viu gente? Por isso que eu tô assim meio desanimada. Nosso tópico de hoje, ainda, 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 hã? É mais ou menos um mês que eu só falo nessa mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de reações emocionais. É dessa mudança que eu tô falando há mais de um mês, pra você melhorar, pra você se cuidar, pra você se levantar, tá? Pra você criar coragem pra seguir sua jornada. Depois que você descobriu que você vive com uma pessoa disfuncional, que o problema não é seu, que você não tem culpa desse relacionamento ter se desgringolado, que você não tem culpa dos seus pais não te respeitarem, tá? Tudo isso. Então, tem mais de um mês que eu bato nessa tecla. E hoje, não vai ser diferente, tá bom? Vamos ir num lugar assim mais profundo, né? Hoje eu vou falar mais, essa semana eu vou falar mais profundamente com vocês, pra vocês entenderem coisas que podem ainda estar nebulosas, que vocês não entendem. Não querem entender porque dói, né? Enfrentar a realidade dói muito mais, gente. É doloroso, é triste, é esmagador. A gente acha que a gente vai perder o fôlego, que a gente não vai conseguir ir à frente, que a gente não vai conseguir dar um passo. Lidar com a nossa verdade é dolorosa. Todos nós, quando encontramos alguém, que o nosso coração bate forte, que nossos olhinhos brilham, a gente acha que é pra sempre. A gente acha que aquela pessoa vai... Desculpe. Desculpe. Desculpe, eu fiquei emocionada agora. Mas não vou parar o vídeo, não. Vou continuar. A gente acha que aquela pessoa vai sentir por a gente a mesma coisa que a gente sente por ela. Mas, às vezes, é por engano. A gente tem que entender que não podemos mandar no coração de ninguém, nem nos pensamentos. Mas eu penso que a pior coisa que pode acontecer em um relacionamento é violência, agressão verbal, falta de respeito, traição. A pessoa te diminuir diante dos outros, tirar os seus valores. Então, são situações bastante delicadas. E daí, a maioria de vocês ficam se iludindo, achando que vai poder penetrar. Essa é a palavra. Se você sabe o que significa penetrar, você acha que você vai penetrar no coração do narcisista? O narcisista é blindado pra qualquer tipo de sentimento nobre. Porque tudo que eu falei até agora são sentimentos e ações nobres. Respeito é uma ação nobre. Amor é um sentimento que só quem sente sabe. Carinho, atenção, cuidado, não expor a pessoa ao ridículo, não expor a pessoa ao perigo. Não se juntar com outros pra diminuir a pessoa. A maioria dos narcisistas fazem isso. Se misturam com pessoas pra diminuir seu parceiro ou sua parceira. E às vezes, eles se infiltram até na própria família da vítima, do empata. O narcisista, ele tem um poder de sedução muito grande. Ele nasceu com esse dom pra seduzir as pessoas. Então, ele consegue até seduzir as pessoas da sua família. Porque ninguém melhor da pessoa da sua família pra saber quem é você. E quando ele não consegue atrair a pessoa da sua família pra o lado dele, ele destrói do mesmo jeito que ele destrói você. Ele não tem dor, ele não tem piedade. Ele não respeita. Ele não sabe o que é limite. Ele não sabe o que é limite emocional. Ele não sabe o que é limite geográfico. Ele não sabe o que é limite. Então, é você que tem que se cuidar. É você que tem que se proteger. É você que tem que se curar. Se nós, os empatas, curamos tantas pessoas. Temos sempre, todos nós, do bem. Não importa se é empata ou não. Toda pessoa do bem tem uma palavra que cura. O outro que está sofrendo tem sempre a mão estendida pra aquele que está no chão. Quem é do bem, é do bem, gente. Quem não é, não tem solução. Então, se você é do bem, sai dessa agonia. Sai desse desespero. Eu tive uma semana difícil. Eu estou totalmente fragilizada. Eu tive uma semana muito difícil. Com revelações dolorosas. Que eu fico imaginando. Se quem consegue fazer tanta maldade com o outro, será que são humanos mesmo? Eu não entendo. A pessoa tem um cérebro, raciocina, pensa. Como essas pessoas são capazes de ser tão ruim, tão mal? Uma das coisas que me chocou essa semana também foi uma cena que eu vi na Nigéria. Me mandaram um vídeo da Nigéria. Eu, sinceramente, se eu soubesse o que era, eu não tinha aberto. Mas como eu confio na pessoa que me mandou, eu sei que não me mandaria nenhum tipo de vídeo que pudesse me causar algum constrangimento ou alguma coisa. Acho que a pessoa não pensou. E eu abri o vídeo. E a primeira cena fica estarecida. É de uma brutalidade. É de uma brutalidade. É de uma brutalidade. Sem palavras para descrever. E o pior. Eles são brutos com eles mesmos. Eu nunca tinha visto uma cena daquela. Nunca. Nunca. Porque a gente diz que aquelas cenas dos campos de concentração eram tristes, né? São tristes e devastadoras. Mas a que eu vi são piores do que aquela. Na Nigéria, semana passada. Coisa mais triste que eu já vi na minha vida. Isso me chocou, isso me emocionou. Uma coisa é você ouvir relatos de seguidores, de clientes. Outra coisa é você ver uma cena daquela chocante. É muito triste. Muito triste mesmo. Então, eu estou totalmente sensível. Outra coisa que eu queria falar com vocês. É o seguinte. O governo dos Estados Unidos. Com vocês brasileiros. E também da América Latina. Porque eu tenho muitos seguidores da Argentina, né? Agora me apareceram vários argentinos. Peruanos, bolivianos. Bolivianos eu já tenho. Desde o início do... Boliviano e colombiano me acompanham desde o início do canal. Eu já tenho eles. Mas agora me apareceram outras pessoas do... Eu estou muito feliz. Um beijo para a América do Sul. Outras pessoas, né? Do Equador. Quando você coloca que você está sorrindo nas redes sociais, você coloca a letra K, né? Então, é o seguinte. Nos Estados Unidos, três letras K juntas é um símbolo de racismo. E mais de uma... E mais de três é símbolo de outras coisas mais. Então, já cinco pessoas na semana passada foram deportadas dos Estados Unidos por causa dessa história aí, dessa letra K. Entre esses, né? Os quatro eram da América do Sul e um era libanês, do Líbano. O menino do Líbano, ele era um estudante da Rava. E lá no Líbano também, eles colocam, quando eles estão alegres ou quando eles querem demonstrar que estão sorrindo, daquela coisa que foi engraçada, eles também colocam a letra K. E aí, o menino foi parado e pediram... Agora, eles podem pedir tanto no aeroporto, como na rua, tanto de imigração, como a polícia de rua dos Estados Unidos. Agora, pode pedir as redes sociais, né? Checa o passado da pessoa pelas redes sociais, né? A vida pregressa. Então, não coloquem mais essa letra K. Se você quer ir para os Estados Unidos até passear, evite. Coloque como eles, né? Como aqui na Europa é H-A-H-A-H-A. Ou então, você coloca a palavra entre aspas, sorriso. Qualquer coisa que possa substituir essa letra K. Porque você pode... Se você tiver parente lá e você mandar isso para seus parentes e eles forem parados e a polícia pedir... Isso pode acontecer e pode não acontecer. Então, prevenir é a melhor coisa, né, gente? Então, se vocês têm parentes nos Estados Unidos, não mande isso para eles. Não coloque isso nas redes sociais deles, porque eles podem ser prejudicados a qualquer momento, tá bom? Porque agora vai passar a ser praxe pedir as redes sociais da pessoa, quando a pessoa é parada pela polícia. Ele agora vai checar seu passado pelas redes sociais, tipo de amigos que você tem, que a gente acompanha, o que fala, o que não fala. Então, evite certas coisas. Evite comentar certas coisas. Evite falar de coisas pessoais e apague tudo o que você tiver com essa porcaria dessa letra. Apaga. Apaga tudo. Que você não vai ter problema nesses seus parentes também terão problema, tá bom? Então, bye. Tchau.